A CIDADE NO BRASIL Aí, esse é o meu trabalho. Deu pra entender? Se o idiota com o martelo pudesse entrar, acha mesmo que eu ainda estaria empregado? Cuidado pra não cair nada no olho. A CIDADE NO BRASIL O vizinho. Socorro! Socorro! Por favor! Chame a polícia! Chame a polícia! Chame a polícia! Socorro! Socorro! Por favor! Chame a polícia! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.